E o Flamengo é tão pesado no mercado, o elenco do Flamengo é tão bom, que se consegue contratar, não chega para ser titular absoluto. Não vai ser titular absoluto. Chega para tornar o elenco que é, de longe, tecnicamente, o melhor elenco da América do Sul, ainda melhor. Oferecendo uma característica a mais, possibilidades a mais, o técnico sabe usar isso. Tem muitas situações no futebol... Que proposta é essa, Pascoal? Não, tem times do Rio Grande do Sul interessados. Tem isso? Tem. Times ou time? Time. É, interessado. Timês do Rio Grande do Sul, então são os dois. É, tão interessado, lá, tão vendo a possibilidade. Salve, salve, nação, nação, vamos embora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. River Plate, né, recusou a primeira oferta do Flamengo de 42 milhões de reais, né. Após o River Plate ganhar do Flamengo para a Libertadores e ter ganhado uma sobrevida, né, na Libertadores, o River Plate acabou recusando a primeira oferta do Flamengo. Será que o Flamengo vai aumentar a proposta? Eu creio que sim. Rossi treinando separadamente, ainda está de férias indo, Rossi, né, vai se apresentar no Flamengo daqui a mais ou menos 15 dias. Mas será que o Agostinho Rossi, ele chega para ser titular desse Flamengo? Matheus Cunha é o titular. Santos está em baixa e atualmente em reserva. Será que o Rossi, ele chega para ser titular? Na minha opinião, ele tem tudo para chegar para ser titular, né, mas óbvio que ele vai ter que demonstrar isso no treinamento e tentar impressionar o Sampaoli. E ainda a situação do Marinho, o Marinho muito perto disso aí, né, está por detalhes. A negociação entre Fortaleza e Marinho e Flamengo pode ser acertada a qualquer momento, né. Acerto verbal entre o jogador e o clube cearense já está acertado. Agora só falta definir algumas coisas ali para ser concretizado a venda do Marinho ao Fortaleza, né. Então vamos embora para mais um vídeo, quero deixar a gente no Brasil e deixe seu like para ajudar o canal. Tamo junto. Já vai entrar nesse assunto, eu estou com pressa. Eu já quero o Vinícius do Camisa 10, eu já quero falar do Delacruz no Flamengo. Mas vai, Oswaldo Pascoal, fala desse Rossi aí. Eu já dei minha opinião algumas vezes a respeito do Agostinho Rossi, eu achei um baita goleiro. Ele embaixo dos paus é um baita goleiro. Goleiro grande, goleiro que tem personalidade, goleiro que se impõe, sabe. Eu acho que... e aquele goleiro da bola impossível. O gol tem craque. O craque do gol é o que pega a bola impossível. O que pega a bola normal é o goleiro normal, goleiro bom. O craque do gol é o que pega a bola impossível. E esse rapaz pega cada bola que é um negócio de louco. Ele é muito bom goleiro. Ele não é tão eficiente, tão qualificado como foi Rogério Senne para sair jogando com os pés. Mas ele também não é decepcionante para sair com os pés. Mas eu acho que o Flamengo acerta uma brilhante contratação. O Rossi é muito bom jogador. Como eu acho que contratar o Luiz Araújo é uma grande sacada. Porque o Luiz Araújo tem uma situação que o Flamengo gosta muito, que é puxar o adversário na base da velocidade para abrir esse espaço. E ele é um jogador que faz muito bem isso. E tem uma boa finalização de pé esquerdo, também de fora da área. Ele é canhoto, né? As pessoas às vezes pensam que ele é destro, mas ele é canhoto. Eu acho que essas duas contratações, as que já estão feitas, as que já estão concluídas, são ótimas e se encaixam perfeitamente no perfil do Flamengo. Só espero que o Sampaoli não peça que ele vá jogar, que o Rossi vai jogar na intermediária com o pé. Pois é, então por isso que eu não sei se encaixar perfeitamente. Vai que o Sampaoli fala, eu não pedi esse cara. Mas, gente, o que ele pega? Eu sei, mas enfim. É, mas o Flamengo gosta, tem uma questão no gol, né? O Santos, a torcida perdeu um pouco a confiança. O Matheus é um goleiro jovem. Tem time brasileiro interessado no Santos. É? Você quer ficar? Eu acho que o Rossi tem que chegar e ser titular, mas eu só estou dizendo assim. Sem não. Sabe-se lá que o Sampaoli, do jeito que é, vai dizer, ah, mas esse cara não... Vocês se lembram, ele chegou no Atlético, também tinha goleiro, ele mudou, levou o goleiro do Santos para lá, porque ele queria jogar-se com o pé. Então, sei lá, vai entender. Vai entender, não foi ele que mandou trazer. Isso aí está acertado desde janeiro. Acho que o bom senso diz que ele tem que jogar, mas pela qualidade que ele tem como goleiro ali debaixo da trave agora. Vamos esperar, né? Vamos esperar. O que ele decide está ali, o Sampaoli. Fala que eu fiquei interessada naquela informação do Pascual ali, mas fala você que daqui a pouco... Você quer ouvir o Pascual primeiro? Não, 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 pode ir, que é outro assunto, é outro assunto. O Rossi foi revelado pela grande equipe de San Martín, o funebreiro Chacarita Júnior, né? Time que eu tenho tanto carinho. E ele foi vendido para o Estúdio antes. Ele demorou para se firmar depois como goleiro. O Boca contratou, emprestou ele para uma equipe chilana, não sei se não me contou o Fagasta, ele foi para o Defesa e Justiça. Aí saiu por empréstimo de novo para o Lanús, voltou para o Boca, aí se firmou. Já tem uma certa rodagem, eu concordo, goleiro às vezes demora mais para ser o goleiro que pode ser realmente. Agora, se o Santos recuperar a melhor forma, eu acho a melhor forma do Santos melhor do que o melhor que eu vi do Rossi até hoje. E o Flamengo tem um goleiro jovem que, por enquanto, está dando conta do recado, né? Não tem nada a se questionar, eu acho. Dá uma rebatida para o meio da área de vez em quando. O goleiro jovem, né? A gente acabou de falar goleiro, demora um pouco mais de tempo. Mas a especialidade do Santos era não rebater bola. O Santos é um jogador que, goleiro que pega a bola. A falta de confiança, o treinador começa a pedir, sai com o pé, sai com o pé, sai com o pé. Aí eu preciso pegar. Eu preciso me garantir aqui. E aí você já não está tão confiante. Você não está tão confiante e não está segurando tudo que tem que segurar. Então, tem muitas situações no futebol... Que proposta é essa, Pascoal? Já emenda... Não, tem times do Rio Grande do Sul interessado. Tem isso? Tem. Rimes ou time? Times. É, interessado. Times do Rio Grande do Sul, então são os dois. É, estão interessados. Estão vendo a possibilidade. Com bala para contratar o Rossi? Só dois. Gente, eu estou confundindo todo mundo aqui hoje, né? Só dois. Eu acho que é sexta-feira, Estou muito tempo no ar já. Esse negócio do De La Cruz se abalou. Abalou. A informação aqui deu... É muito dinheiro, eu fiquei perdida. Esse negócio do De La Cruz não vai sair e te deixou impactado. O quê? Não vai sair? Você já garantiu que não vai sair o negócio? Não, porque você deu aí que o River Plate disse que vai classificar. Já confundiu também. O River Plate vai classificar e de repente vai não abrir mão do jogador. Aí, esse me interessa. Esse interessa, Vascozinho? Rio de La Cruz? Peraí, vamos só fechar o Santos aqui que eu quero entender uma coisa. Times do Rio Grande do Sul com dinheiro para pagar o Santos tem dois. Concordo. Então, a gente já sabe de quem o Pascol está falando. Se tiverem dinheiro. É, não tem mais do que dois. Não tem. E os dois precisam de goleiro. Disseram aqui no meu ouvido. Tudo bem que é uma ovadeza dos Pampas que está aqui, né? Esse então é o que mais se interessa? Esse é o que mais se interessa. Dela Cruz te interessa. O goleiro do Internacional está tirando até de chaleira a bola do gol lá, pô. O goleiro. Ele fez a do campeonato. Ele fez a do campeonato. E agora já estão querendo tirar. Quem que faz isso? É só o Mário e o Morubi que essas coisas acontecem. É a novadeza dos Pampas. É só a malvadeza dos Pampas. É, pois é. Olha aqui, Dela Cruz, a situação é a seguinte. O Flamengo fez uma proposta. O River tem 50% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo quer pagar 7 milhões e meio de euros em 100%. O River entende que é pouco. E agora o River tem probabilidades mais altas, depois do último resultado, de se classificar na Libertadores da América. É titular da seleção do Uruguai. Joga em todas as funções do meio campo. Nas três funções do meio campo. Não vejo nenhum tipo de impedimento do Flamengo aumentar um pouquinho essa possibilidade aí. Se o Flamengo ia pagar isso por um volante, os mesmos 7 milhões e meio de euros por um volante, certo? E ainda continua na negociação? Precisa ver se o Filipão vai liberar agora? Eu acho que não. O Dela Cruz vale mais que isso. O Dela Cruz vale mais que isso. Então, eu acho que eu, se fosse dirigente do Flamengo, não abriria mão dessa perspectiva. De ter um jogador dessa qualidade, com 26 anos, atingindo o seu ápice no futebol. Porque o ápice do jogador é entre 26 e 28 anos. Atingindo o ápice no futebol. E ele vai atingir a sua maturidade esportiva jogando pelo Flamengo. Eu não abriria mão dessa possibilidade. Que custe um pouquinho mais, o Flamengo... O salário com o jogador, o Flamengo vai acertar. Ele vai ganhar tanto quanto o Everton Ribeiro, que pode sair, tanto quanto o Arrascaeta, que está lá. E o Arrascaeta vai falar para ele quanto que os caras ganham. Porque estão juntos. E o Flamengo é tão pesado no mercado, além quando o Flamengo é tão bom, que se consegue contratar, não chega para ser titular absoluto. Nesse primeiro momento, talvez... Não chega. Ele vai ser titular em muitos jogos, de acordo com a característica que o São Paulo utilizar, de acordo com o sistema que utilizar. O jogador construtor joga muito bem pelo lado do campo, cai para dentro, se movimenta muito bem. Mas não é um jogador que você olha e fala assim... Porque, desse time do Flamengo, você olha que jogador o São Paulo dificilmente vai abrir mão. Gerson. Segundo, Arrascaeta. Como não tem outro, virou o Eric Pulgar, quem diria, e o Ayrton Lucas, que são jogadores de características muito específicas. Não mais... O Gabigol quase isso, mas ainda tem o Pedro. Não mais. Não vai ser titular absoluto. Chega para tornar o elenco, que é de longe, tecnicamente, o melhor elenco da América do Sul, ainda melhor, oferecendo uma característica a mais, possibilidades a mais, o técnico sabe usar isso. Mas, mesmo gastando isso, não chega para ser titular absoluto. Eu acho que, nesse primeiro momento, ele tem Everton Ribeiro, tem Arrascaeta. São jogadores que já têm uma função determinada no time. Sim. E é normal que ele leve algum período aí para poder se adaptar a essa circunstância. Mas ele vai participar muito. 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 Acordo. Muito, muito. Agrega muito. O Arrascaeta não é um jogador que joga todas. É. É. Nesses últimos tempos, as lesões têm sido mais frequentes com o Arrascaeta, apesar de ser um jogador jovem. E quando não tem... Eu digo sempre aqui, não quero levar isso para todo mundo, mas eu digo sempre aqui. Sem o Arrascaeta, o Flamengo perde 30% do seu potencial. Sem o Arrascaeta. Mesmo tendo o Gerson num grande momento... Com o Sampaoli, o Gerson é tão importante quanto o Arrascaeta. Então... Não. É um jogador que melhor entende a ideia do técnico e se adapta a várias coisas. Porque é a circunstância de se pegar a bola, toca e parte para pegar a bola no espaço. Ataca o espaço para esperar a bola. É assim que joga o Gerson, com o Sampaoli. Com o Jorge Jesus, ele não jogava assim. Ele vinha com a bola dominada e era mais um construtor do time do Flamengo. E ganhava espaço na força física, na composição de meio. Ele ganha força, porque tem muita força física na composição de meio, mas com o Sampaoli ele tem essa profundidade que dá ele a perspectiva da bola chegar com velocidade na área do adversário. E com o De La Cruz ele vai ter a mesma coisa. É só você ver. Eu não preciso fazer muito exercício para falar do De La Cruz, porque a gente vê ele jogando toda semana. Ah, sim, é. Aqui nos canais da ESPN, a gente assiste o Campeonato Argentino. E eu adoro o Campeonato Argentino. Eu adoro o Campeonato Argentino. Olha, vê se é brincadeira o que o homem joga. Olha aí, presidente. Só para você fechar esse debate aí. Eu estou vendo que você está fazendo conta aí. Já dá para pagar um pouquinho mais? Vai ser titular? Eu quero saber. Ah, de dinheiro é o cara certo. Titular, o Flamengo tem muitas opções. O São Paulo está agora treinando essa semana, vai fazer mais jogos com esse time, que ele deve acertar um time, se bem que ele vive mudando. Não acredito que ele vai aproveitar esse período agora para dizer, agora eu tenho um 11. Não, ele nunca vai ter um 11. Mas ele tem muitas opções ali. Mas se não vier para ser o titular, passa a ser o 12º até arrumar uma brecha lá. Com isso, o que ele vai acabar é tirando um pouco o espaço de uns meninos que estavam entrando por ali. Eu acho que na hora que você olhar para o banco e ver o Matheus França, o Vitor Hugo, 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 o Flamengo tem os oito lá no banco para entrar os meninos, tem muitos bateus lá. Eu às vezes o prefiro falar só o sobrenome. São cinco. Não, são cinco. É, são cinco. Mas assim, ele vai olhar e fala, pô, se a coisa não estiver funcionando e como o Dela Cruz joga várias possibilidades ali para ele, dá muitas opções, passa a ser o primeiro a entrar e os meninos poderão, no início, perder um pouco de oportunidade. Como entraram agora recentemente dois, fizeram gols, marcaram e tal, aí jogaria o Dela Cruz. O Wesley eu acho que só perde espaço se o Flamengo contratar um lateral direito, né? Que foi um dos que fez o gol. É, exatamente. De meio campo, sim, é uma outra situação. É, não. Mas ele vem com força, com currículo, com tudo, para ser um titular. Titular absoluto. No Flamengo eu acho que não tem ninguém, só o Gerson mesmo. Concordo que eu não sei nem se o Arrascaíta agora fica aí com essa coisa. O Arrascaíta e o Arrascaíta e o Arrascaíta e o Arrascaíta são. Não, o Arrascaíta e o Arrascaíta é titular absoluto. Não, titular, eu estou brincando, titular. Mas o Dela Cruz eu não poderia titular absoluto, né? Absoluto, não. O Gabigol é absoluto ou o Pedro? O Pedro é absoluto? Nenhum dos dois é absoluto, os dois são titular. O Gabigol está razoavelmente na frente. Tem alguns ali que não são absolutos. Gabigol lidera essa corrida com alguma folga, por enquanto. Gabigol, Pedro, corrida, camisa 9. É o assunto do próximo bloco aqui. Bora do mercado da bola. Olha, o embrólio entre Flamengo e Marinho já está durando, né? A gente falou aqui esses dias que o contrato vence no final do ano. A diretoria já deixou claro que não vai permanecer com o jogador, ainda que não tenha dito isso oficialmente. Já tentou negociá-lo algumas vezes. E agora chega um interesse do Fortaleza. O Fortaleza faz uma proposta que verbalmente parece encaminhada e aí eu quero ouvi-los. Se seria uma boa oportunidade ao Marinho, porque no Fortaleza ele, no meu entendimento, chega como titular. Então chega para jogar. Aí um ajuste financeiro? É, eu acho assim... O que eu vou repetir o que eu disse quando o Marinho chegou ao Flamengo. Qual o Marinho? Porque o Marinho tem algumas temporadas excelentes e muitas temporadas comuns. E ele não chega mais em nenhum clube como um jogador a mais. Ele chega em um certo status. Então isso tem a ver com salário e expectativa gerada sobre o futebol dele. E o que o Marinho faz realmente bem? O Marinho é um jogador de velocidade, que atua muito bem para a direita, que corta para a esquerda, que bate de pé esquerdo. Quando essa bola entra, o minimício aleatório, como ele gostava de dizer, ele cresce bastante. Quando a fase não é boa nisso, não cresce muito. Ele tem dificuldade de recomposição por esse setor. Ele não é exatamente o jogador mais tático do futebol. Então eu não acho que ele chegue ao Fortaleza como um titular absoluto. Se ele for realmente contratado e eu entendo plenamente por que o Flamengo gostaria de vê-lo sair agora. Porque ele é um jogador de custo alto e esse dinheiro pode ser mais bem utilizado. Vai chegar o Luiz Araújo, por exemplo. Luiz Araújo também é um jogador de lado de campo, velocista. Não é craque, tá? Vai ajudar, mas não é também um jogador brilhante, genial. Mas é um jogador mais inteiro, que tem mais noção coletiva do que o Marinho. Um jogador mais jovem que o Marinho, que tem potencial, acho, de crescimento ainda. Apesar de não ser mais um jogador início de carreira. Então tem toda a lógica a saída do Marinho. E eu duvido que a proposta do Fortaleza seja parecida, não conheça a proposta, com algo que o Marinho recebe no Flamengo. E a questão de valor do jogador no mercado hoje. Não, pior que parece ser maior do que ele ganha no Flamengo. Esse que é o problema. Então qual é o problema? O Marinho querer ir. Me parece que sim. Eles pagam... Não entendo a dúvida. Eles pagariam os mesmos 400 mil dólares, que é o que pede o Flamengo, que é um valor pequeno pra ele sair. E, em termos de salário, o que tá publicado sobre o que o Fortaleza pagaria, eu não tive nenhum contato direto com ninguém lá, eu tô passando o que eu li. O Flamengo pagaria... O Fortaleza pagaria até mais do que ele ganha lá. Então, assim, é a questão dele se encaixar no time, é a questão dele querer jogar lá, ele já foi jogador do Ceará. O Fortaleza faz sentido querer porque perdeu o Moisés, né? Então, o jogador também de velocidade e tal, tava indo bem, não entendi muita saída. Pois é, também é dinheiro, interesse do jogador, né? Eu acho que ele não chegaria pra jogar. Eu acho que ele... Ele joga na posição... Exatamente, na posição do Moisés. Pois é, eu acho que por isso o Marinho tem esse caixa. Não é que o Marinho hoje em dia. Não é, mas perdeu, foi embora. Ele foi embora, então tem um buraco lá e ele, ó, sou eu aqui. Se não for ele, vai jogar o Pikachu. Eles vão adiantar o Pikachu pra Paulinho, que o Pikachu também gosta de jogar avançado. Mas eu acho que o Marinho encaixaria bem. Já morou lá, sabe como é que é? Era no outro time, no rival, no Ceará, mas enfim. Sabe que o ambiente... Não adianta também ele forçar a barra de ficar no... Não adianta também ele atacar pra fim de ano, né? É, não forçar a barra. O Fortaleza tá oferecendo dois anos de contrato pra ele. Isso, com uma grana boa. Então, assim, não vejo por que ele forçar a barra e ficar na reserva ali do Flamengo e tal. Só se ele não quiser. O Marinho chega quando no Fortaleza? Não, não tem data ainda. Estão acertados verbalmente. Não bateu o martelo ainda, não. Não bateu o martelo, falta acertar. E a confiança fica grande. Falta o detalhe? Não, mas o detalhe parece que tá indo bem. Ah, então é legal. Esses detalhes ficaram faltando no São Paulo, né? Esses detalhes faltaram no São Paulo, pro acerto com o Marinho. É, mas... Onde é que ele chega? Bota pra jogar, velho. Ô, louco... É que tiveram também interesse no Savarino, né? É. Que é mais difícil trazer. É. Que é mais jogador. Ex-Atlético Mineiro. O... Também é a ponta. Primeiro jogador de ponta. Mais jogador que o Marinho. Só... A gente falou aqui... Hoje em dia é mais jogador. O Marinho tem uma característica que se... Ela se une muito ao pensamento do treinador do Fortaleza. Sim. Que é o jogo do arranque, da velocidade, a chegada na frente e a conclusão. Ele vai ter campo pra correr. É o que mais o Marinho gosta. O Vitor Brini traçou o perfil do Marinho, das temporadas do Marinho. As melhores temporadas do Marinho são aquelas temporadas que ele tem campo pra correr, tem espaço pra correr. Não é o jogador do Dibli Curta, é o jogador do... É? Do espaço. Claro. Ele é o jogador do espaço, tá profundidade. Dá uma bola no Marinho, ele vai chegar no bico da grande área, ele vai cortar e vai bater de pé esquerdo. Ele não vai driblar, o Marinho não tem Dribli. O Marinho tem arranque, velocidade e força na conclusão. Então, é o... Se casa muito com o que pensa o Voivoda como jogo. Né? Por isso é que o Moisés brilhava no time do Fortaleza. Por quê? Força, velocidade e o Moisés tem um quesito a mais. O Moisés, o Dribli. O Moisés é habilidoso no Dribli. Dá aquele Driblizinho curto, aquele comezinho curto, o jogador passa e ele clareia o lance. E ele ainda bate com o pé direito como bate com o pé esquerdo. E ele é bom na bola parada, principalmente cobrança de falta. Faz também esse canteio, mas se ele estiver confortável, porque no Flamengo ele bateu algumas faltas, etc. Mas não é o cara da bola parada do Flamengo, né? Agora, se ele chegar lá pra ser o cara das bolas paradas do Fortaleza, ele vai se sentir muito mais confiante e deve aumentar esse rendimento, como ele já teve no passado. Aquele mini-missil aleatório era realmente um perigo. Era um perigo. Eu acho que tem uma coisa interessante que a gente observar nessa negociação. Teve uma proposta do São Paulo antes e, obviamente, eu acho que ele está levando em conta muito a questão financeira. Ele deixou muito claro que não queria perder dinheiro e eu acho que ele está certíssimo. Se ele tem um contrato, ele tem o direito de honrar este contrato. Mas ele nega uma proposta do São Paulo que, não vou dizer se aproximava, porque quando a gente fala em centenas de milhares, é complicado você falar em aproximação. Mas não era uma proposta ruim e ele seria competitivo, competiria pra uma posição dentro do São Paulo. E ainda assim, ele ouve com mais atenção o Fortaleza. Eu acho que isso expõe o tanto que o Fortaleza cresce no cenário nacional. Porque se a gente faz isso... E o oposto, a Recíproca é verdadeira. Ah, não sei. Eu não consigo olhar por esse lado do São Paulo decaindo. É que talvez o São Paulo não consiga pagar. Financeiramente, sim. Consiga pagar o que paga o Fortaleza. Mas me chama mais atenção o tamanho do Fortaleza no cenário de hoje. Então é isso aí, né? Mais um vídeo aí na ação. Eu trouxe aqui um detalhe aqui, o governo de Casa Grande, ele postou no seu tweet, né? Sobre os valores dessa negociação do Marinho com o Fortaleza, né? A proposta do Fortaleza para o Marinho é de 30 meses de contrato, né? Dois anos e meio aí de duração. Ou até dezembro de 2025. 5 milhões de reais de luvas, mais 500 mil de salário. Isso é... Deixa eu te falar uma coisa. O Fortaleza, ele tá se tornando o maior clube do Nordeste, né? O Fortaleza, hoje em dia, ele já tem um tamanho gigantesco no cenário nacional, né? E frequentemente ele tá frequentando Libertadores. Trazer o Marinho, óbvio, né? Aquele jogador, mas trazer o Marinho, tirar o Marinho do Flamengo e oferecer esses valores aí de salário e é um salário que nem o São Paulo conseguiria pagar, vamos dizer assim. É uma coisa de deixar impressionado, né? E o Mauro Naves, ele chegou a comentar ali, né? Que o Fortaleza deve pagar em torno de 400 mil dólares ao Flamengo para poder ter a liberação imediata, né? Então é isso aí. Outro assunto que eles também comentaram aí é sobre a situação do Rossi, né? Rossi, ele tá na Argentina e deve chegar a se apresentar ao Flamengo dia 1º. O Rossi, sinceramente, se ele chega para ser titular, eu tenho dúvida. Rossi é um bom goleiro. O Pascoal elogiou ele pra caramba, é um bom goleiro sim. Só que eu acho que o Rossi, ele... para ele chegar a ser titular, óbvio, ele não chega a acreditar, tá? Titular. Rossi, ele não é muito bom com os pés. É óbvio que ele faz o básico ali. Só que o Rossi, para ele chegar para ser titular, ele tem que demonstrar isso dentro de campo, né? Dentro do estrenamento. Então, a única pessoa que pode dar essa certeza é o próprio Rossi, né? Durante os jogos e treinamento. E eles também comentaram sobre o Delacruz. O Delacruz é um jogador, a situação do Delacruz e do Alam, as negociações, né? Acabaram esfriando, né? Então o Filipão já disse que, possivelmente, não vai negociar mais o Alam com o Flamengo, mas o Flamengo ainda continua ainda esperançoso por um desfecho positivo, né? Sobrá-la. Depois que teve essa saída do CUDE, acabou mexendo com tudo, né? O Flamengo acabou atrapalhando o Flamengo em si, né? Essa situação do CUDE, né? E a situação do Delacruz? 42 milhões de reais. Uma proposta recusada. O River Plate, no começo, tinha aceitado. Mas depois que ganhou do Fluminense, né? Libertadores. E teve uma sobrevida na Libertadores, né? Acabou mudando de ideia, né? Como o Atlete Milutas também mudou de ideia. Mas aquilo, acho que 42 milhões é um valor alto? É. Só que pelo jogador 26 anos, eu acho que se o Flamengo oferecer um valor a mais, 46, 47 milhões aí, eu acho que já libera. Acho que esse valor vale muito a pena pelo Delacruz. Minha opinião, né? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Se vale a pena aumentar a proposta para poder contratar o Delacruz. Se ofereceu na faixa de 40 milhões aí, 40, 45 milhões para o Ala, é mais fácil oferecer esse valor. Também aumentar um pouco a proposta pelo Delacruz, que é um jogador raço e pode atuar em todas as posições ali do meio de campo, né? E óbvio, o Vitor Bini falou que ele não chega para ser titular. É, a gente vai ter que ver bastante coisa, né? Como que ele vai chegar, como que ele vai se interagir no sistema do Sampone, mas o Delacruz, ele chega sim para ser o décimo segundo jogador na minha visão. É isso aí, tamo junto, deixa o seu like aí. Valeu!